Aviários e empresas de ônibus fecham um acordo que pode por fim a greve na capital. Trabalhadores se reúnem amanhã em assembleia para votar a proposta. Na segunda semana de paralisação da categoria, veículos escolares foram às ruas, auxiliar do transporte da população. Um alerta para os cuidados com a saúde diante do forte calor que atinge o estado. Fieis enfrentam as altas temperaturas em demonstração de fé à Nossa Senhora dos Navegantes. Este é o Jornal da TVE, que já está no ar. Boa noite. Boa noite. Rodoviários e empresários do setor de transporte coletivo fecharam um acordo esta tarde no Tribunal Regional do Trabalho que pode por fim a greve da categoria. A proposta prevê reajuste de 7,5%, além de aumento no vale alimentação e contrapartida no plano de saúde. A proposição será votada em assembleia marcada para amanhã desta terça-feira no ginásio Tesourinha. Se for aprovada, 70% da frota volta a circular a partir do meio-dia. Hoje, os usuários do transporte coletivo de Porto Alegre contaram com uma parte da frota de vans escolares para atuar nos efeitos da greve. Vans escolares e lotações abarrotadas de gente e movimento constante nas ruas desde as primeiras horas da manhã. Além de trabalhadores insatisfeitos com a qualidade dos transportes oferecidos. Este foi o cenário encontrado hoje na capital, no horário de pico. Está muito ruim porque já faz quase uma semana essa greve e eu tenho que pegar duas lotações por dia para ir trabalhar e o meu chefe vai pagar só, vai dar só o reembolso, sei lá quando mesmo. Já gastei mais de R$ 80,00 em lotação. Esse é o pior, é ir em pé até lá e bem apertado. Vim num ônibus clandestino. E como é que está sendo o transporte nesses veículos? É melhor que o restinho, que esse clandestino tinha ar-condicionado e o preço é R$ 3,00, né? Para minimizar os impactos da greve dos rodoviários, o prefeito José Fortunati liberou as vans escolares para transportar passageiros de forma emergencial, também em rotas não atendidas pelas lotações. Cobrando o mesmo valor da lotação, R$ 4,20, os veículos têm permissão para circular nos corredores de ônibus. Toda a frota de 617 vans escolares cadastrada junto à EPTC está autorizada a circular hoje pelas ruas da capital. Os veículos maiores estão recolhendo passageiros nas ruas mais movimentadas da cidade. Já os veículos menores estão atendendo os bairros. A partir das 6 horas da manhã o pessoal já foi convocado, passamos o final de semana no sindicato convocando e esperamos que a partir de segunda-feira hoje mais e mais colegas participem do nosso transporte. Em frente às empresas, motoristas e cobradores seguiram mobilizados. Nenhum ônibus saiu hoje das garagens. Para evitar depredações, a Brigada Militar fez a ronda no local. Um dos representantes da comissão de negociação lembra que as reivindicações da categoria vão além do reajuste salarial. Nós temos uma pauta de 117 itens, onde a pauta máxima não é nem o próprio reajuste, e sim a nossa jornada de trabalho. Nós não abrimos mão de negociar isso se não falar da nossa jornada de trabalho. A jornada de trabalho nossa é essa que já era para ser 36 horas desde 2008. A jornada de trabalho nova quer um reajuste, inclusive das linhas Porto Alegre, que tem muita gordura de quilometragem. Nossas linhas têm sobreposições onde não deveriam, várias linhas concorrendo uma com a outra. Isso é péssimo para um sistema, por isso que a nossa tarifa é cara, por isso que o nosso serviço é ineficiente. Mais informações sobre o acordo entre os rodoviários e as empresas de ônibus você acompanha ainda nesta edição. Pela segunda vez, servidores municipais da saúde paralisam as atividades em Porto Alegre. Por duas horas, eles protestaram em frente à prefeitura. A categoria reivindica melhores condições de trabalho e denuncia o fechamento de leitos. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul apoia a paralisação dos servidores municipais da saúde. Os médicos estão junto com os trabalhadores em estado de greve. A situação já era gravíssima por falta de pessoal. Pessoal não só médico, de todas as áreas. Agora, com as férias e a proibição de que os outros compensem essas férias fazendo hora extra, aparentemente por medida de economia da prefeitura, até economizando na saúde da população, então a espera é maior, a sobrecarga de trabalho é maior, o ambiente de atendimento é pior, piora tudo. Os trabalhadores da saúde de Porto Alegre estão em estado de greve há cerca de 10 dias. Esta foi a segunda vez que eles paralisaram as atividades por duas horas e fizeram um ato público em frente à prefeitura. Servidores municipais dos hospitais de pronto-socorro materno-infantil Presidente Vargas e nos pronto-atendimentos Cruzeiro do Sul, Bom Jesus e Lomba do Pinheiro, paralisaram simultaneamente as atividades por falta de recursos humanos, sobrecarga e aplicação de 40% de insalubridade para todos os trabalhadores da saúde. Quem trabalha em hospital, porta aberta, como é o HPS ou HPV, ganha 40% de insalubridade. O governo tem um laudo que retira os 40% dos trabalhadores. Por outro lado, também tem a questão da carga horária de trabalho. Na medida que não contrata mais pessoal, que tem recursos humanos limitados, isso ainda aumenta a quantidade de horas trabalhadas dos colegas que estão trabalhando. Os trabalhadores também fizeram manifestação contra o fechamento de setores nos hospitais. No Presidente Vargas, leitos deixaram de funcionar por falta de funcionários. A internação de psiquiatria no Hospital HPV, que é referência em todo o estado do Rio Grande do Sul para atendimento a mulheres gestantes ou área de droga, está com 50% hoje fechada, bloqueada por falta de servidores públicos. A internação pediátrica, onde as crianças passam pela emergência e vão ser internadas, no caso de precisarem, ela está completamente fechada. Isso significa 38, em média de 36, 38 leitos para criança no Hospital Materno Infantil, que é referência no estado, fechado, bloqueado, por falta de servidores para atender essa população. No Hospital de Pronto Socorro, teve redução de hora extra e a unidade cardioclínica está sendo transformada em UTI de trauma 2. Esses gestores, eles querem transformar o HPS apenas num hospital de trauma. As cardiopatias, infarto, já está sendo há muito tempo, entra e já é transferido para outro hospital. Mas outros casos de AVC, isso aí tudo a unidade cardioclínica sempre atendeu. E simplesmente eles vão fechar a unidade cardioclínica. A vice-direção clínica do HPS declarou não ser contra as reformas do hospital. Nós achamos até que é necessário essa reforma. Nós somos contra a desativação da área clínica. A UTI cardioclínica com 5 leitos, a UTI cardiológica com 3 leitos, e a enfermaria clínica com 10 leitos vão deixar de existir. Então nós estranhamos muito que a prefeitura tenha virado as costas para os pacientes infartados, avessezados, diabéticos, hipertensos, que ficam sem saber onde ir. Em nota, a Secretaria Municipal da Saúde afirma que há previsão de nomeações de novos servidores para este ano. Com relação à restrição de horas extras, a Secretaria diz que foi uma determinação expressa da prefeitura dentro de um contexto de reorganização administrativa para equilibrar as contas do município. A reivindicação de aumento de porcentagem de insalubridade vai ser tratada por um grupo de trabalho, que vai ouvir todas as partes envolvidas para que chegue a um consenso. E ainda já com relação à denúncia dos servidores sobre o fechamento da unidade cardioclínica do HPS, a Secretaria diz que pacientes de urgências e emergências às clínicas continuarão a ser atendidos, mas serão destinados a outras áreas da instituição. Quanto ao Hospital Presidente Vargas, a nota informa que no verão, parte dos leitos são fechados para serem reabertos no inverno, que é o período de maior demanda. Já sobre a redução na internação psiquiátrica, foi informado que o problema será sanado dentro de, no máximo, 60 dias. E mais 11 profissionais começam a participar do programa Mais Médicos no Rio Grande do Sul. Hoje, eles receberam orientações da Secretaria da Saúde do Estado. O grupo de médicos brasileiros foi acolhido esta manhã no Centro Administrativo Fernando Ferrari. Os profissionais vão trabalhar em Porto Alegre, Santa Maria, Pelotas, São Borja, Bagé, Santana do Livramento e Igrejinha. Eles se somam a 400 colegas que já atuam no programa em 113 municípios gaúchos. E assista depois o intervalo. Expectativa de calor extremo nesta semana alerta para cuidados com a saúde.